Muita gente já me perguntou se esses videogames que eu tenho colado aqui no meu teto, eles funcionam. Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o colecionador. Eu coleciono videogames há mais de 25 anos e eu tenho uma coisa aqui que aconteceu muito comigo. Acredito que também acontece com você. Videogame, quando tá quebrado, o que você faz? Você descarta ele, você dá ele pra algum amigo, você manda arrumar, você deixa ele parado num canto. Depois você resolve, depois você arruma e esse depois já tem vários anos que você nem mexe com ele. Você sabe que ele tá ali, ele tá ocupando espaço e tá te atrapalhando. Pois bem, eu criei o meu quarto gamer, esse cantinho do amor, porque a coleção de Mega Drive foi crescendo. E aí nesse período aqui, a minha coleção, eu coloquei toda a minha coleção de Mega Drive aqui. E aí essa daqui é uma coleção de videogames mais modernos e outros acessórios. Mas tudo que é relacionado a Mega Drive, eu coloquei nesse canto e tava nesse. Só que nesse canto aqui, chegou uma hora que não dava mais. E aí eu falei, aqui como tem a porta, eu já perdi a um metro quase por dois metros de altura, dois metros e meio de altura. Então eu coloquei aqui e aqui eu ganhei esse tanto todinho aqui, olha só. E esse tanto todinho aqui tem mais de 50 acessórios de Mega Drive aqui, tudo organizadinho. Mas tem um negócio que me incomodou bastante, que são os videogames quebrados. E eu não poderia jogar videogame quebrado. Jogar videogame quebrado no lixo é pecado. É! Alguém fala isso aí pra sua mãe. É! Então, o que aconteceu? Eu comecei, pela falta de espaço, olha que nem tava faltando tanto espaço assim. Mas os videogames quebrados, eles não tem muito valor, né? Eu teria que arrumar. E aí eu acabei ficando com esses videogames parados e tal. E na época que eu comecei a pegar esses videogames, Cara, você acredita que, tipo, eu pegava um, dois, três videogames do mesmo, repetido, na troca, no rolo. E aí, um quebrava e eu ficava com ele e eu falava, caramba, o que eu vou fazer? Tive a brilhante ideia de pendurar os videogames quebrados no teto, né? E tem alguns que tem até umas carcassinhas boas. Você pode pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Esse aqui é um Saturno, né? Branco. Esse aqui quem me deu foi o Jonas, né? E tipo, a carcaça tava boinha. Eu peguei e arrebentei. Tem ali um Playstation 2 branco. Não, branco não, prata. Eu tenho ali um CDX. Caraca, colecionador, um CDX a galera tá vendendo a mil real. Tu colocou um no teto. Tu tem problema, pai? Eu acho que eu paguei 10 conto nesse aqui. Então, tipo, não faz diferença pra mim. Não foi muito gasto. E tipo, eu tô aproveitando ali até hoje. Eu só não tô usando ele da maneira certa. Eu tenho um Phantom System. Esse aqui eu tenho até vídeo falando sobre ele. Que eu tomei um golpe na feira do rolo. Eu dei um Turbo Game funcionando e peguei um Phantom System quebrado. Meu Deus do céu. E outra. Eu tenho que te falar um negócio que é importante. Tá me acompanhando no canal? Já se inscreve. Deixa seu like. Porque isso ajuda demais. Tem muito videogame aqui. Na hora que eu peguei. Na hora que eu vi que tava quebrado. Que eu ia me deparar pra jogar fora. Eu falei, mano. Vou colocar no teto. Porque vai ser legal. E olha só que interessante. Nós temos aqui um Dreamcast. E o Dreamcast ele tá ali. E a carcaça tá boa dele. O videogame não tá funcionando. Colecionador. Como que tá o estado de cada videogame desse aqui? Nós temos aqui um Playstation 2 aqui. No teto. E aí, tipo assim. Deixa eu até ver se dá pra me mostrar aqui. Acho que aqui dá pra mostrar legal. Deixa eu ver aqui. Opa. Tá vendo ali? Deixa eu ver. O Playstation 2. A carcaça dele tá vazia. Tá só a carcaça. Porque essa miséria aqui pesa 2kg. Se isso aqui cair na cabeça de alguém. E não vai cair nenhum. E já tá há uns 7 anos. Todos eles pendurados aqui no quarto. Esse Playstation 3. Esse tá vazio. Esse aqui pesa 10kg. Esse Playstation 3. E aí, qual que é a ideia? Eu tirei toda a parte. Toda a parte eletrônica. Eu tirei. E aí eu peguei a parte de baixo do videogame. Eu furei com furadeira. E parafusei no teto. E fechei o console lá em cima. Alguns eu fechei. Outros eu fechei antes. E eu fui rosqueando. Alguns videogames foram fáceis de fazer isso. Vou dar um exemplo. O Dreamcast. O Dreamcast. Se você for pegar ele aqui. Ele tem o botão. Se você apertar o botão open ali. Se você apertar esse botão open. Ele vai abrir a tampa do Dreamcast. Abriu a tampa do Dreamcast. Você parafusa super tranquilo. O Saturn é a mesma coisa. Também foi nesse esquema. O Play 1 também. Facilidade ali no Play 1. Abriu a tampa ali. Colocou ele ali. Então não foi muito difícil. Outros videogames acabaram dando mais trabalho. O NES ali. Se você for ver o NES. Ele tem até o negócio ali. Que eu acabei batendo e danificando ele. Esse aqui eu tomei um golpe aqui de 30 contas. De um maluquinho que vendeu funcionando. Chegou em casa. Adivinha. Foi parar no teto né pai. E muitos desses videogames também. Eu acabei tomando prejuízo de feira do rolo. E aí eu falei mano. Vou ficar com esses videogames aqui só de raiva. Vou pendurar. Eles vão ser os meus troféus aqui de feira do rolo. Tem uns aí que eu tomei golpe. Outros não. Esse aqui também. É um videogame que estava quebrado. Aí eu fiz o vídeo lá no YouTube. No YouTube não. No Facebook. Postando. Falando tal. Esse aqui é. Alô Tectoy. E não sei se vocês perceberam. A minha coleção. Hoje em dia. Quando eu comecei. Eu comecei a colecionar acessórios de Mega Drive. Sem caixa. Mas aí os com caixa era mais bonito. E aí eu parei de comprar controle sem caixa né. Às vezes aparecem as oportunidades dessa aqui. Controle com dois direcionais do Mega Drive. É o Brasil que a gente quer. Né. E aí. Eu parei. Eu fui vendendo. Os controles que eu tinha. Sem caixa na coleção. Né. Ó. Esse controle é um controle raro. É o controle do Street Fighter. É dificinho esse aqui ó. Esse aqui ó. É o Capcom Fighter esse aqui. Diferente. Mas é uma iguaria. E aí o que que aconteceu ó. Tem aquele ali também ó. É um Aquapad da vida. Também tá ali bonitinho. E esses controles. Todos os controles do aéreo funcionam. Todos. 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 Tá. Todos eles funcionam. E funcionam perfeitamente. Estão ali ó. Tem até uma pistola cinza. Tem ali o Super Creation também do Mega Drive. Temos ali um outro ali. O controle Arcade ali em cima. O que mais? Tem um outro controle arcadezinho aqui ó. Acho que eu tenho que entrar na contagem aqui ó. Eu acho que eu fiz contagem errada. Eu tenho que ver quantos controles. O Mega Pad. Também é um controle que eu tenho na coleção. Né. Eu tenho até uma variação dele que eu não sei onde tá. Eu tenho aqui ó. O controle asa. Esse aqui é um caralho de asa. Esse aqui ó. É. Esse aqui é o asa. Né. Temos ali do lado dele o Frequency Ring de três botões. Ali do outro lado o Frequency Ring de seis botões. Então são videogames que estavam quebrados. Não tinha. Eles já estavam condenados. Colecionador. E as placas desses videogames? Bom. As placas eu joguei tudo fora mesmo. E foi-se embora. Né. Agora os videogames em si. Eles acabaram ficando. As carcaças acabaram ficando aqui. Deixa eu deitar aqui no chão. Né. E o detalhe. Aqui ó. Tem uma mensagem no teto. Só que você não tá ligado ainda. Repara no teto. Tem uma letra K. A letra K. E esse K aqui tem um significado. K de Kellen. Que é o nome da minha filha. Então emoções fortes podemos sentir. Né. E aqui são as luzes do quarto. Né. Mostrando aqui ó. É. Tem duas luzes aqui. Tem mais duas ali. Aí na outra ponta. Tem mais duas lâmpadas. E nessa outra ponta era pra ter mais uma. Não tá faltando uma lâmpada ali. Queimou. Então tem oito lâmpadas. E mais uma luminária no meio ali. Que ela faz uma balada aqui no canal. Quando eu quiser fazer ó. Uma baguncinha. Um vídeo diferente. Né. E o nome. E a letra do nome da minha filha. Né. Então. Tá tudo aqui. É representado. Fica uma poluição visual no quarto. E uma das coisas que é bem legal. Tipo acontece. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês ó. Aí ó. A balada. Ah caramba. Assistiu até agora. Digita a palavra balada. Que eu vou deixar um like e um coraçãozinho ó. Deixa eu ver ó. Vamos entrar ali na lâmpada ali ó. Ó que da hora. É pai. A câmera do canal do colecionador. Agora ela é braba fi. E ó. Abriu aqui ó. Agora o quarto ele vira uma balada. Né. E. São poucos vídeos que eu gravei aqui assim. Nesse estilo. Mas é legal. Né. Então. Interessante. Né. Porque assim. Todos os videogames. Estão todas. Estão só as carcaças. Tá. É. Todos não tinham mais jeito. Eu resolvi aproveitar. Né. E eu queria mandar um abraço pro Cal. Né. É. Conheci o Borracha lá na Santa Efigênia. E ele que deu a sugestão de vídeo. Cal. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Né. E mostrar um pouco de como é o dia a dia. A organização do quarto. Né. Todos eles aqui ó. Mostrar ali em cima ali. Deixa eu ver aqui ó. Ele é parafusado. Com gancho. O gancho eu paguei 50 centavos na feira do rolo. Então tipo. Esses controles assim. São os controles sem caixa. Então tipo. Esses controles pra mim. Eles não ocupam mais espaço. Antes eles ficavam aqui ó. Pendurado aqui. Né. Pode ver que tem até os buraquinhos. Aqui tem um buraquinho. Aqui tem outro buraquinho. Aqui tem outro buraquinho. Ficavam os pregos ali. E aí ficava feio pra caramba. Que a gente batia ali. Encostava. E agora no teto não. Nenhum deles incomoda. É. A coleção no teto ficou legal. E uma das coisas bem legais. É porque quando os amigos meus. As pessoas que vêm aqui em casa. Né. Pela primeira vez. A pessoa fica admirada. Admirada. E tipo. Depois que ela olha o quarto todinho. Depois que ela viu tudo. Dá uns 5 minutos depois. Ela olha pro teto. Ai caramba. Ó mano. É porque você não viu o teto. Nossa. Pessoal. Nossa. Eita. Olha só. Caramba. Tem videogame no teto também. É uma poluição. Visual muito grande. E tipo. Mano. É muita felicidade. Né. E assim. Se você tem um videogame velho. Quebrado. Dos que não. Dos que não estão aqui. Você quer doar ele pro canal. Só carcaça. Pra mim colocar no teto. Caixa postal. O link tá na descrição. Pode mandar pra nós. Nós vamos parafusar ele no teto. Né. E o videogame vai enfeitar o nosso cenário. Esses aqui já estão há 7 anos. Eu vou só falar os videogames que eu já tenho. Porque vai ter alguns borrachos que vai perguntar. Nós tem Playstation 1. Tem Polystation. Playstation 3. Fat. Temos Phantom System. Super Nintendo. Play 1. Mega CD. Playstation 2. Prata. Saturno. Branco. Dreamcast. Branco. Play 2. Fat. Preto. Tem um Mega Drive 3. Cinza. Super Nintendo. O Baby. Nintendo 64. Eu acho que isso. Dreamcast já falei. Play One também. Então sucesso. Assistiu o vídeo até o final. Digita a palavra teto. Que eu vou deixar um like. Um coraçãozinho. E ó. Assiste esses dois vídeos de cima. Que são os últimos. Que estão bombando aqui no canal do colecionador. Tá. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo teto. Uhul.